Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Vão participar, analisando, comentando as notícias com você, o jornalista Edson Carpentieri, do Jornal da Orla, e daqui a pouquinho o advogado Roberto Mohamed, que teve dificuldade para chegar aqui por causa do trânsito, Edson. Uma boa tarde, prazer estar aqui com você, prazer estar com os telespectadores do Opinião. Para falar a verdade, eu também tive, né? Está conturbado o trânsito de Santos, está complicado em função dessa obra do VLT. Mas é uma obra necessária, a hora que estiver pronta vai estar tudo legal, né? Então, é um sacrifício que a população tem que fazer, a gente entende. Mas é, pra falar a verdade, enche a paciência de qualquer um. Quem veio pela Brascubas hoje, a gente, pra virar direita na Amador Bueno, no centro de Santos, eu virava uma antes e vinha pela Conselheiro Neves, porque a Amador Bueno está interditada. Só que a uma antes também foi interditada, né? E a Brascubas, na quadra seguinte a Amador Bueno, tem três caminhões parados fazendo serviço na rede elétrica. Então, estreitou, complicou hoje, né? Complicou tudo. Isso parece aquela reforma que a gente faz em casa, né? Chega uma hora que você tem que fazer, é um pé no saco, ninguém quer fazer reforma em casa, mas depois que ficar pronta é outra coisa, né? É a mesma coisa na cidade, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. É importante, o VLT vai ser muito importante pra toda a região, né? Edson, você é jornalista e vai explicar pra gente como é que o jornalista brasileiro do New York Times obteve imagens, georreferenciamento do carro do Bolsonaro e revelou pro mundo que o Bolsonaro, depois que entregou os dois passaportes, são dois passaportes, né? Sim, ele tem dois, é. Tem dois? Ele entregou os passaportes pra Polícia Federal, ele ficou dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. É bom deixar claro antes que ele não fez nada de ilegal, né? Não, eu discordo. Como não fez nada de ilegal? Ele teve o passaporte retido, por quê? Porque ele não pode deixar o país. Vamos clarecer isso. Ele tá falando, Bolsonaro falando, fez nada de ilegal, tudo perseguindo. Não, fez ilegal sim. A decisão da Justiça diz o seguinte, ele não pode deixar o país. Quando ele entra numa Embaixada, ele deixou o território nacional, ele entrou pro território da Hungria. Então, ele cometeu um crime, ele desrespeitou uma decisão judicial. Entrar na Embaixada é considerado sair do país? É, claro, se é território da Hungria, por tratado internacional, a polícia brasileira, o governo brasileiro não pode entrar dentro da Embaixada. Porque é território do outro país. Então, portanto, o seu Bolsonaro cometeu um crime. E eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem grande chance de determinar que o Bolsonaro use e tornou zeleira eletrônica. Por descumprir uma decisão judicial. Então, é balela, é papo furado esse negócio de que ele não cometeu nada de ilegal. Eu vou reformular a minha visão, porque eu pensei que ele não tinha cometido nada de ilegal, porque ele estava dentro do Brasil. Ele não saiu do Brasil, né? Não, é a mesma coisa Roma. Tem ali, o Vaticano é o território do Vaticano, não pertence à Itália. Então, quando você está dentro... Samarino também, né? É, quando você entra numa Embaixada, você está dentro do território do país em que aquela Embaixada representa. Isso é tratado internacional, todos respeitam. Então, ele cometeu sim uma ilegalidade, desrespeitou uma decisão judicial, uma decisão de Supremo. E eu acho que ele vai ser punido, talvez com o uso de tornozeleira. Talvez, é um palpite meu, né? Mas que ele cometeu uma irregularidade, uma ilegalidade, cometeu. Isso aí é papo furado, conversa mole. Eu pensei que ele não tinha cometido. Eu vou reformular realmente a minha visão dessa questão. Agora, o que é interessante aí é que essa notícia foi veiculada pelo jornal dos Estados Unidos, New York Times, é um jornalista brasileiro. Como é que você acha que ele teve acesso a essa informação? Isso, você sabe que é prestígio. Isso é prestígio. É o principal jornal do mundo, é o jornal mais respeitado do mundo. Para o bolsonarista raiz, é um jornal comunista hoje, né? Depois dessa, o New York Times é o jornal comunista. Mas eles vivem num mundo paralelo, né? Que só crê no que o mito fala. Mas para as pessoas que vivem na realidade, vivem no mundo atual, o New York Times é o maior jornal do mundo. É o mais respeitado jornal do mundo. New York Times, Washington Post, enfim. Está entre os principais jornais, sendo o New York Times o mais respeitado. Então, ele tem prestígio e as fontes costumam oferecer os furos de reportagem para os maiores, né? O compositor Jorge Benjor tem uma carreira maravilhosa. O último grande sucesso dele, já veterano, a música W Brasil, tem uma frase assim, um verso assim, né? Deu no New York Times. É verdade. Deu no New York Times. E agora deu mesmo, né? E para o Bolsonaro, deu ruim, porque vai ficar uma situação... Ele está numa situação muito difícil, o Bolsonaro. Além de que, passou uma vergonha mundial, né? Um vexame, né? Pois mostrou que ele estava com medo, morrendo de medo de ser preso. Então, a imagem de machão, de valentão, que ele passou, foi embora, né? Então, ficou a imagem de alguém que se acovardou. Ficou com medo de ser preso. E ficou ruim, né? Para esgotar o assunto Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de São Paulo ontem, no Teatro Municipal, depois de uma passagem controvertida. A justiça proibiu que fosse feito no Teatro Municipal. E um dos vereadores autores da homenagem pagou o aluguel do próprio bolso, para usar o Teatro Municipal, 100 mil reais. É, mas aí eu acho que houve um certo exagero, porque se fosse o único caso... Não, já havia vários precedentes de... Foi o que a defesa falou. Como não foi um caso único, aí eu sou obrigado a defender a homenagem a Michele Bolsonaro fora do local que seria a Câmara de Vereadores, né? Então, eu acho que exageraram a justiça nesse caso. Não que... Por que os outros casos foram permitidos e esse não? Então, aí sim, eu sou obrigado a defender a homenagem a Michele Bolsonaro. O argumento para proibir que fosse no Teatro Municipal era desvirtuamento de função, não era? Sim, foi esse e eu acho que não aconteceu. Isso aí é prática comum no Brasil, homenagem a personalidades, a pessoas que fazem algo de interesse público, né? Eu acho que a homenagem é um erro você criticar uma homenagem. Você goste ou não da Michele, ela desempenhou o papel de primeira-dama no Brasil, teve algumas atuações que foram relevantes. Roberto Mohamed, boa tarde. O Edson Carpentelli diz que o Bolsonaro cometeu uma ilegalidade sim, quando ficou na Embaixada da Hungria por estar proibido de sair do território nacional. E defende que a homenagem a Michele Bolsonaro tenha sido no Teatro Municipal, pela Câmara Municipal de São Paulo, porque havia precedentes de outras homenagens. Boa tarde, Paulo. O Edson está certíssimo nessa questão do Bolsonaro, porque embaixadas são como extensões extraterritoriais de um país. Quando você entra numa embaixada, e essa é a razão, não é porque o prédio tem algum tipo de imunidade, porque aquele território não é nosso. Quando o Bolsonaro entra na Embaixada da Hungria, ele está entrando na Hungria. Por isso que, por exemplo, ele seria inalcançável, isso no mundo todo é assim, ele seria inalcançável pelas tropas, pela polícia brasileira, por exemplo, num caso de prisão. Então é lógico que ele ali já deixou claro que ele estava querendo fugir. E, novamente, uma demonstração de burrice. Todo aquele golpe do final do ano foi uma pataquada, 8 de janeiro foi uma pataquada, tudo mal planejado. Já mostra que ele é incompetente para tudo, porque ele poderia ter saído por um outro caminho. Você entra na Argentina com carteira de identidade. Ele poderia ter ido para Buenos Aires, conversado com o Milley, que é fã dele, e pedi asilo na Argentina. Aí você vai falar, mas as regras do Mercosul, o Milley iria protegê-lo ao máximo. Então, nem saber fazer, eles sabem. Esse é o grande problema. Não sabem fazer as coisas, só fazem bobagem. O Mohamed, dentro do que você está falando, aí seria o caso de colocar, então, duas tornozeleiras nele, né? Uma pela tentativa de asilo, furada desrespeitando a lei, e outra por burrice. Uma em cada perna, uma em cada perna. Agora, quanto da Michelle, eu também acho um exagero. Como eu também achei um exagero aqui, quando um vereador aqui, bolsonarista, quis dar uma homenagem para o Bolsonaro, é uma tremenda hipocrisia, porque a gente já deu, já fez, a Câmara de Santos, por exemplo, já fez várias homenagens a quem não merecia, por iniciativa de um vereador ou dois, seria só mais uma. E eu falo, essas pataquadas, e aí você tem reações do judiciário a eliminar do juiz para não usar a Câmara Municipal, foi ridícula, falando de despesa de manutenção, limpeza, ele está louco. Qualquer próprio municipal, incluindo a Câmara, ia dar despesa de manutenção e limpeza. Então, não seja ridículo. O juiz tem que ter senso de ridículo, infelizmente muitos no Brasil não estão tendo mais. E eu acho que cada um faz homenagem ao que ele quer, vai, porque tem público para isso. E quem não quer ir e acha ridículo isso, não vai. Quer dizer, eu posso ir, se fosse para a esquerda, os bolsonaristas iam chiar, que eu falo, não, seria até bom que você acabasse com esse tipo de homenagem, porque não é papel da Câmara, eles têm que trabalhar. Mas é permitido, não é? Então, acabou, não tem. Vocês lembram quando a luta que foi na Câmara para o Haddad mudar o nome do viaduto Costa e Silva? Minhocão? Essa coisa, eu entendo que, então vamos mudar todos os nomes, vamos mudar o nome da Castelo Branco? Não é assim, a gente tem uma história, aconteceu, a gente tem que olhá-la com olhos de não acontecerá mais, mas não querer fazer uma revisão histórica de tudo, isso é falta do que fazer. E eu entendo que hoje tem muita coisa para fazer. Não dá mais para ficar se preocupando só em passar pano na mesa. A gente está num país em que é urgente uma mudança, com um governo que precisa mudar a sua imagem, e não dá mais para ficar se preocupando com um paninho na mesa. O Opinião Litoral para para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral, o jornalista Edson Carpenteari e o advogado Roberto Mohamed comentam hoje, analisam as notícias com você, e uma dessas notícias é extremamente polêmica. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por unanimidade, divulgou uma nota, aprovada por unanimidade, uma nota sugerida pelo relator Alberto Toron, criminalista, considerando inconstitucional o projeto aprovado pela Câmara que extingue a saidinha de presos no Brasil. Mohamed. Olha, a OAB tem uma capacidade única de se desmoralizar, ela não precisa da ajuda de ninguém para ser desmoralizada, é inacreditável. Primeiro um Conselho Federal eleito indiretamente, porque já disse aqui, a OAB só quer democracia para os outros, para ela não. Você vota num chapão, com conselheiros estaduais e conselheiros federais, que você às vezes nem conhece, porque você está votando no presidente. A gente vota no presidente da sessão estadual, esse é o voto importante. Aí vai um monte de gente junto com ele, que você nunca ouviu falar, e quando chega em Brasília, três de cada estado, ou seja, São Paulo, que tem 50% dos advogados do Brasil, tem três conselheiros federais, o Acre, que tem menos advogados do que Santos tem, eu acho que da Praia Grande é maior que o Acre, também tem três conselheiros, eles fazem um conchavo e elegem um conselheiro federal. Toron é famoso por esse tipo de declaração, é um criminalista raiz, muito bem sucedido, parabéns para ele, mas é óbvio, essa declaração da OAB, dita por um conselho que não representa ordens, não representa os advogados, é lógico que não representa a opinião da OAB. Eu quero que me digam aonde está na Constituição a Saidinha. Qual o artigo da Constituição que fala da Saidinha? Ela fala da progressão de pena. A Saidinha não tem nada a ver com progressão de pena. Então, eu sou contra o projeto, ser contra o projeto é outra coisa, porque aí é uma questão de política prisional, eu não sou contra, eu acho que o que tinha que ter no Brasil, tanto para a progressão de pena, quanto para essa Saidinha e quanto para a liberdade condicional, acabar com essa festa de juiz de execuções penais não querer trabalhar, porque é por isso que a coisa é uma zona. Você tinha que ter juntas de condicional estabelecidas nos estados, analisando o comportamento do preso, a periculosidade e a possibilidade de ele voltar a delinquir para fazer a progressão de pena, acabar com a progressão automática. Isso tinha que acontecer com psicólogos, com especialistas que pudessem dizer você merece, você não merece, ainda não é hora, é caso a caso. Agora, está sabendo que o cara de facção criminosa comanda o crime lá de dentro e vai ficar dando, eu sou, isso eu sou contra. Agora, do jeito que fizeram, acaba com a Saidinha? Não tem sentido, porque ela está incorporada num sistema de recuperação do preso. Que a gente sabe que não acontece, mas não é assim que a gente resolve as coisas. O Congresso foi demagogo, foi uma questão de direita. O Lula não vai vetar, porque ele não vai abrir mais um confronto com a Câmara por conta disso, mas foi um projeto infeliz. Agora, você considerar que um projeto é infeliz, que foi um projeto de lei, e você dizer que isso é inconstitucional, aonde? Qual é a constituição que os caras estão lendo? Aqui eu leio e não tem. Eu vou discordar do Mohamed com relação a que ele é contra. Eu acho que eu sou a favor do projeto do fim da Saidinha para crime de hondo. Vou deixar bem claro. Aquele caso do sujeito que entrou na sua casa, estuprou tua mulher, matou tua mulher, matou teus filhos, vai lá, pega 30 anos de cadeia, com 6 anos já está com Saidinha. Então, para que serve a justiça? Para que serve a justiça? Não tem questão de recuperar o... Tem gente que tem que pagar a justiça? Quem que devolve a vida de uma família destruída? Quer dizer que ele destrói uma família, 6 anos depois está na rua? Não. Para crime de hondo, cumprir a pena integral. É 30 anos, é 30 anos preso, filho. Não tem conversa. Agora, não pode pôr na cadeia o sujeito que é preso com meia dúzia de cigarrinho de maconha, pequenos delitos. Isso aí faz. Aí sim. A ação social vai ter que trabalhar em defesa da comunidade, em ações de solidariedade. Não precisa botar na cadeia. Porque se botar na cadeia, aí sai um criminoso violento. Agora, para crime de hondo, a moça mandou matar os pais e saia todo dia das mães. Isso é uma piada, um tapa na cara do cidadão, da cidadã brasileira. Isso não é inadmissível. Então, eu defendo, sim, penas duras para crime de hondo. Estupro, matou, torturou, sequestrou. 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Não tem um dia. Não pode ler 300 livros. Pode ser o São Francisco de Assis da cadeia, 30 anos, filho. Você não pode destruir uma família e ter saídinha. Não pode. Agora, não pode pôr na cadeia pequenos delitos. Porque aí, o pequeno delito que tem recuperação vira bandido. A saídinha não era permitida para criminosos condenados em regime fechado. Só para quem já tinha direito a sair para trabalhar, para estudar. E essa permissão, ela continua. O preso que, mesmo depois desse projeto, o preso que pode estudar... É uma impropriedade. Ele não é contra o que eu falei. Falta orientação no sentido... O crime de hondo nunca teve direito a saída. Como não? Não, não teve. A moça que matou os pais do crime de hondo, o crime? Não, não teve. Mas ela não tem direito a saída. Aquilo era fake news. Ela não tinha direito a saída. Ela saía todo dia das mães. Ela saía. Não, não saía. Era mentira. Era fake news. Ela não saía nem mãe viva. Ela saía para rir no túmulo. Você está confundindo uma coisa que, infelizmente, a população confunde. É o caso do auxílio-recusão. Durante muito tempo, soltaram um monte de mentira. Ela não saía. E se saía, se qualquer pessoa que matou pai e mãe sai, é porque o juiz de execuções penais... Por isso que eu falo que as corregedorias dos tribunais são lenientes. É a preguiça do juiz de execução penal. Ele não pode autorizar. O problema é que eles autorizam para todo mundo que tem direito. O cara do sistema penitenciário é que faz a lista. Porque os juízes se omitem. Ô, Mohamed, desculpe. Mas você disse que não? Houve um erro no Rio de Janeiro. Você está falando de um cara no Rio de Janeiro, traficante. Em São Paulo, o sujeito matou uma menina em 2019, ex-namorada, saiu e matou uma outra agora. Então, ele já tinha cometido... Ele não tinha direito a saídinha. Mas teve. Saiu porque os juízes de execuções penais jogam frouxo, dizem que não tem tempo de fazer essa análise. Porque eu estou falando, tem que se montar uma estrutura de análise de caso a caso. E só quem está nessa lista vai à lista para o juiz de execuções penais e ele autoriza a saídinha. O problema no Brasil é que não montam a estrutura para isso. Uma outra coisa é que no Brasil já podia ter sido regulamentada faz tempo. E aí os próprios advogados criminalistas atrapalham e não fazem nada para que isso seja regulamentado. Você tinha que ter uma modernização no Código Penal para fazer com que o processo fosse mais curto. Eu já cansei de dizer aqui. Cria o contraditório no inquérito. Transforma tudo numa coisa só. Por quê? Vocês não imaginam, o cidadão não imagina. Por que um processo criminal, por exemplo, o tribunal do júri, o júri acontece dez anos depois do crime. Por quê? Todas as provas que você produz no inquérito não tiveram contraditório. Ou seja, o advogado de defesa não pôde contestar a produção de prova. E aí o que acontece? Você tem que repetir essas provas em juízo para o advogado poder impugnar ou apresentar uma contraprova. Se nós acabarmos com isso de uma vez e fizéssemos o processo penal ser uma coisa só, linear, e com a presença do advogado em todas as fases da investigação, dizer, ah, mas aí vai atrapalhar a investigação. Você é só investigar direito. Aquilo que é sigiloso pode continuar sendo sigiloso. Mas você tem que ter a possibilidade de participação do advogado no inquérito com regras rígidas contra a procrastinação, quer dizer, demorar injustificadamente. Para quê? Para que você tivesse um processo mais rápido. Se você fizesse isso, por exemplo, um júri aconteceria dois anos depois do fato, três anos no máximo, em que a memória das testemunhas está fresca, em que você tem as provas ali acabando de ser feitas. Não querem modernizar o processo penal no Brasil. Por quê? Porque o advogado criminalista, ele tem 80% do resultado positivo que ele alcança nas ilegalidades. É aí que, na questão da prova técnica e tal, e é aí que eles acabam inocentando gente, que a gente sabe que é culpada. É para confirmar isso, Mohamed, a Polícia Federal, no relatório em que ela aponta como mandantes do crime que vitimou a Marielle Franco, vereadora no Rio, motorista Anderson Gomes, ela aponta como mandantes o Chiquinho Brazão, deputado federal, o Domingos Brazão, auditor do Tribunal de Contas, membro do Tribunal de Contas, e também o delegado Rivaldo Barbosa, como acobertamento, ela não encontrou provas cabais. E a explicação para isso é justamente o prazo que se passou até a delação do... Fica difícil de encontrar provas definidas como cabais dos encontros entre os assassinos e os mandantes por conta de terem se passado seis anos já. Exatamente. Existe um conflito, não só no nosso direito, e infelizmente acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha. Na Alemanha é aquele caso das turistas brasileiras que disseram que eram traficantes que trocaram as malas dela. Os promotores de justiça esquecem a razão da sua denominação. Eles são promotores de justiça, não são promotores de condenação. O promotor também tem a obrigação de buscar a verdade e não a condenação. Por exemplo, se o Ministério Público Alemão tivesse, quando elas alegaram que essas malas não são nossas, se tivesse imediatamente comunicado à Embaixada Brasileira para pedir as filmagens do aeroporto de Guarulhos, onde ficou claro, claríssimo, que as malas não eram delas, elas foram trocadas e a câmera pegou, inclusive com altíssima resolução. Elas teriam ficado uma semana presas. Então, não é só no Brasil que isso acontece. Você tem que ter uma revisão não só das leis de processo penal, mas de protocolos de investigação. Mas, Mohamed, não é o caso das universidades, das faculdades, mostraram isso. O sujeito que está estudando direito tem que saber que o promotor tem que buscar a justiça, não condenação. Sim, mas agora você tem que trabalhar com o que tem para hoje. E aí os caras estão lá, concursados. O que você tem que fazer? E aí vem uma vantagem do nosso modelo. Nos países onde promotores são eleitos, eles têm que jogar para o eleitorado, têm que jogar para a torcida. Mas no Brasil não precisa, o cara é efetivo. Então, você pode, ele tem condições de trabalhar em busca da justiça, e não da condenação em si. A condenação é uma forma de fazer justiça. E quando ele percebe que está sendo cometido uma injustiça, ele tem a obrigação de ele mesmo pedir a absolvição, a anulação do processo. Então, existem promotores que têm consciência disso, mas a grande maioria corre atrás da condenação, seja lá para fazer carreira ou ter repercussão, é preciso que se mude no Brasil a mentalidade. Mudar a mentalidade é muito difícil. Como é que você faz isso? Através de protocolos, protocolos legais. Seja a partir do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, de mudar a forma de se investigar e de se tentar fazer um grande lobby com advogados, promotores e juízes, para que a gente tenha um processo penal linear, com o protocolo contraditório desde o início, para que você não repita a prova, não tenha que fazer mais esse tipo de coisa. Eu acho que ele está certo. Eu concordo plenamente. E a gente vê que isso não é só no Brasil. Eu vi várias séries na TV americana de olhos que condenam uma delas, que teve repercussão mundial, de promotor forçando a barra, condenando, sabendo que o cidadão é inocente, buscando a condenação, sabendo que é inocente. É uma coisa inocente. Qual é o modelo de eleição que eles têm lá. Exatamente, exatamente. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, desta terça-feira, Roberto Mohamed e Edson Carpentieri analisam as notícias com você. Edson, o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Seleção Brasileira, tem sofrido ataques de racismo muito fortes na Espanha. Ele tem enfrentado, e eu acho que ele está certo, o Vinícius Júnior, mas ele mostrou o efeito desses ataques nele quando chorou numa entrevista coletiva falando desse assunto, porque deve ser difícil mesmo. e aqui na Baixada uma advogada sofreu um ataque racista numa festa de formatura. É uma coisa muito triste, né? Eu vi o Vinícius Júnior, ele está lutando muito, o papel dele tem sido muito importante na luta contra o racismo. É inacreditável que, no século XXI, ainda tem pessoas, e você vê na Europa, Espanha, pessoas que julgam o ser humano pela cor da pele, né? O preconceito é uma coisa... O preconceito e o racismo são coisas, assim, odiosas, tem que ser punidos exemplamente, mas é crime, tem que botar um cidadão desse, não só na cadeia, mas multa. Mexe no bolso, que eu acho que é uma punição que costuma dar resultado, né? Mohamed, você que é advogado, sabe? Quando mexe no bolso, dói, né? Xingou, fez ofensa racista, multa violenta, o cara vai perder a casa, vai perder o carro, não faz de novo. É, mas a gente está olhando para a Espanha porque não quer olhar para o nosso próprio rabo, né? Porque no Brasil, o racismo ainda existe, o Brasil é um país hipócrita, porque a gente cresce ouvindo que o Brasil é um país onde todo mundo convive, aqui, ó, o Brasil é um país racista, isso está enfronhado na cultura nacional, não é só no futebol, foi só uma face dele, e a gente vê, nesse caso, essa demonstração de racismo é uma coisa absurda. A gente chegou num ponto de ações afirmativas exageradas, e eu concordo com isso, graças a Deus, ninguém mais precisa falar afrodescendente, mas a gente não pode negar que o Brasil é um país racista. Mas no caso da Espanha, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei, tenho certeza que a comunidade espanha vai ficar brava comigo. Mas é um dos poucos, é um dos países, talvez, muita gente fala dos escandinavos, porque lá não tem população negra, a origem deles é completamente diferente, mas olhe só como é engraçado isso. A Espanha, quando tinha o seu império colonial, foi tão escravagista quanto Portugal. Tanto que você vê que a população negra nas colônias da América Central também é muito grande. No Equador. É. É que lá foi muito dirigido, eram determinados pontos. Por isso que você não tem população negra na Argentina, no Uruguai e tal, porque eles usavam os índios como escravos. O espanhol, ele foi, talvez, o mais violento, foi muito mais violento que Portugal na colonização da América. Por isso que o processo de independência também foi muito mais sanguinário do que o nosso processo de independência. Mas a Espanha é um país não só racista como xenófobo. Isso é uma coisa que me deixa curioso, porque não tem razão para isso. Na Espanha, toda vez que uma mulher latina, não é só brasileira, uma mulher latina chega, os agentes de migração a vêm como prostituta. Se ela não estiver acompanhada, ela já é, parece que é protocolo não escrito de abordagem. Ela já é tratada como prostituta. quando você tem atos como esse do Vinícius Júnior e o presidente da Confederação Espanhola de Futebol diz que não há racismo, se negando a reconhecer isso, ele mostra o quanto a Espanha é racista. E eu acho que o mundo tinha que boicotar isso em relação à Espanha, não só no futebol, mas em relação ao turismo também. Eles iam aprender rapidinho. O problema é que a gente não tem essa resposta do mundo. Tem que mexer no bolso. É lógico. Mexer no bolso. Agora, não pensem vocês, quando a gente fala racismo, parece que a coisa é branco e negro. Não. Por exemplo, Israel é um país racista hoje sob o governo de Netanyahu e do Likud. Porque palestino para eles não é gente. Está no estatuto do partido. Não tem dois estados, é um estado só e só para judeus. Só judeu vai votar, só judeu é cidadão. Está no estatuto do Likud. Se vocês estão dizendo que eu estou falando porque eu sou neto de libanês, não. Procurem. Está no estatuto do Likud. Eles são racistas. Isso é racismo também. Agora, qual é a diferença dessa proposta do Likud, dessa ideia do Estado de Israel, com os países africanos em que você tem guerra civil por causa de etnias brigando entre si? Nenhuma. Como é que pode um país como a Espanha, que se teve algum papel relevante no mundo, se deu em cima da escravidão, seja de negros, seja de índios, nos índios sul-americanos, latino-americanos, como é que pode este país hoje continuar sendo racista e se negar a reconhecer isso? O mundo tem que dar um tapa na cara da Espanha e começar a mostrar que se continuar assim vai se tornar um país isolado. Por quê? A gente não pode esquecer que o mundo todo permitiu que o Apartheid existisse por muito tempo na África do Sul. Só quando a coisa se tornou insustentável porque a sociedade no mundo todo reagiu contra isso, é que o mundo começou a tomar medidas contra o Apartheid, mas durante muito tempo tolerou, porque era interessante. Então não vamos esquecer esse tipo de coisa. E o Apartheid foi uma coisa que veio da sociedade europeia. Mas, Mohamed, o racismo não é só na Espanha, na Europa toda também, a xenofobia, você vê o brasileiro sendo hostilizado em Portugal, que é um país irmão, a gente tem uma relação muito forte com os portugueses, mas tem agora, virou moda lá em Portugal hostilizar, brasileiro, hostilizar imigrante. Então é uma... O mundo está vivendo um período conturbado com pautas da extrema direita, gente extremista que não aceita convivência pacífica entre irmãos. Então é um problema mundial, eu acho. E que cresceu até no Brasil. Sim, mas, por exemplo, no caso do Brasil, o que mais me chama a atenção... No caso do Brasil, essa advogada, ela é moradora de Bertioga, ela foi hostilizada numa formatura em Vassoura, cidade do Rio de Janeiro, por uma formanda e por uma acompanhante de uma outra formanda. Ela era a prima de um formando. Ela foi chamada de Preta Favelada. E aí você vê dois tipos de preconceitos claros. Dois tipos de preconceitos claros. E eu falei... Eu sei de falar durante todo o governo Bolsonaro que o maior problema do Bolsonaro foi que ele permitiu que essa gente nojenta mostrasse a cara se intitulando bolsonarista. Como se existisse uma identidade brasileira pura. O americano pode até considerar que existe. Mas, no Brasil, como é que alguém pode se dizer puro? Puro da onde? Quem eles acham que eles são? E aí o que é pior, né? Às vezes você vai examinar o cara que frequenta clubinhos aqui que acham que são de elite. Que se você jogar ou sacudir o cara de cabeça para baixo não cai uma moeda. E a outra metade se você sacudir cai moeda. Mas não pergunta de onde veio. Você vai passar vergonha. Essa gente acha que é superior aos outros. Você vê aí. Preta, favelada. São duas situações claras que esta gente que começou a ter coragem de mostrar a cara porque não tinha antes do governo Bolsonaro e tem orgulho de falar esse tipo de coisa. Quantas vezes eu ouvi se São Paulo tivesse separado o Brasil era uma potência. O Rio Grande do Sul, o sul do país é que é progride porque foi colonizado por alemães. Gente, a gente ouve essas bobagens. a gente ouve essas besteiras. A Argentina também. A Argentina se orgulhava de ser um país europeu na América do Sul. Olha só como é que está a Argentina. A desgraça que está a Argentina. Grande coisa ser o país europeu da América do Sul. Não tem mais sentido o racismo no Brasil e o preconceito no Brasil. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu queria ouvir o Edson porque o Edson naquela época nós estamos falando de dois anos atrás. Fizemos até um programa sobre isso lá no Jornal da Ola. Nós tivemos o despaltério no governo Bolsonaro foi tão grande. Nós tivemos um ministro da Fazenda que achava um absurdo empregada ou babá e porlando. Ele achava um absurdo ele disse isso está gravado não foi escrito está gravado que ele achava um absurdo o filho do porteiro do prédio dele fazer medicina com recursos do Fies. Esse mesmo ministro é que aplicava o dinheiro dele em paraíso fiscal e colocava no Brasil para não pagar imposto. E muita gente acha que o cara era brilhante e eu dizia para mim ele era vendedor de diploma era o dono de uma escolinha que vende diploma de MBA. Essa gente tomou conta do país durante quatro anos. É uma hipocrisia sem limites. São as pessoas que dizem que o Bolsonaro é o pai de família aquele pai é um exemplo para a família eu sou religioso eu sou evangélico esse homem é um exemplo exemplo de que? Dizia ele deu entrevista dando risada que ele estuprou galinha porque não tinha mulher estuprou galinha um animalzinho que ele matava gente que a especialidade dele é matar gente que ele tinha um apartamento alugado com seu dinheiro para comer gente então esse é um exemplo da família brasileira aquele que vai no templo orar e falar esse é meu exemplo de família parabéns parabéns você está sendo muito muito feliz esse é o teu representante se olhe no espelho se olhe no espelho e veja se é isso isso representa a família com isso chegamos ao final da opinião litoral desta terça-feira agradecendo as participações do Roberto Mohamed e do Edson Carpentieri o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais nessa edição até amanhã nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima terça-feira para você que você merece e aí e aí e aí Obrigado.